Música Vocês estão iniciando um dia muito especial na sua história. Um dia marcante. A data para esse efeito perfeito, só para vocês. Música Música Eu, Tiago, recebo-te por minha esposa, a ti, Vânia, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Música 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 Música